Olha aí galera, olha o Parizarra subindo o desafio Vamos Vitor Vamos, vamos, vem, vem Galinha Portada tá chegando Tá chegando Aí, olha o primeiro aí Vai Portada Aí Como é que é teu nome? Júlio Rua Isso, Júlio Rua Pode voltar e buscar pra camiseta aqui, pode voltar Lá vem o segundo, lá vem o segundo Vem de boa E aquele que está tentando subir lá Pô, o outro segurando nas armas Meu Deus do céu, que perigo Agora vai É só os três primeiros que eu falei Só os três primeiros Olha o DJ mano subindo o desafio Olha, olha Aí, guri, subiu Vai, 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 vai A mulherada ali, olha É a mulherada subindo o desafio Uhul Bora, PC Aí, galera Lá vem os puxadores Vai subir o desafio Uhul Um por vez, um por vez Vamos, bora, bora Quem vem? O PC vem primeiro Lá vem o PC Tá cortando o PC, tá cortando o PC Vamos, PC Vamos, PC Ali, PC Bora, rapaziada A hora é agora A hora é agora A hora é agora Agora nós vamos Aí, acelera Ali Lá vem o alemão de forquetinha Aí, guri Aí Acelera, acelera, acelera Ai, 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 ai. Segura. Ali, gure. Está liberando, vamos lá. Vem chugando, meu amigo, vem chugando. Ai, 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 ai. Atuleira, atuleira. Ali, gure. Bora. Pode jogar, por causa. Olha aí, olha aí. Ai, gure. Foi, 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 foi. Demais. O que é isso? É o que é isso? Olha lá! Bora, só acelerar! Aí, moleque! Não pode vir a mão! Lá vem Catupi... Opa, não é... Lá vem Poquettinha! Hein, Henrique? Não importa, tem outra por causa, tem outra por causa, né? Olha lá! Começaram a voar lá em cima É só acelerar! Véodônia! 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 Ai, 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 ai! Olha! Olha! Tá lá em cima, vambora! É só acelerar! Ótida! Praticante antes que tu ne sais pas l'eau! Praticante antes que tu ne sais pas l'eau! Aí! Sonia vir a água entier! Amém! against a população겠다 ou a pén pastoral É sensibilidade! Devolha esse negócio, deixa eu mostrar pra vocês como é que tem que ir Tem que estar muito bem Devagar Tá bem, tá bem Olha aí, olha aí Almeida, volta pra turma, daqui tem que subir, vai lá de cá, na direita Na direita, na direita Pessoal, me agradeço, tira essas moças aí de cima, tira essas moças aí Vamos tirar as moças aí de cima Na direita, rapaziada, na direita, saiba na carreira, saiba na carreira Joga pra direita, joga pra direita Aí, gori Joga pra direita, joga pra direita, joga no gal Joga no gal Joga Boca Aí Joga pra direita, joga no gal pra direita Quem quiser Então tu pode ali no meu Ai, ai, ai Cuida Segura ela Não desce, segura Segura ela Tô acordando Isso, ainda não desce o problema Aí, gori Joga pra direita, joga pra direita Joga pra direita Bota pro neo Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que vai Vai, bebeu Ó, bebeu, ó, bebeu Aí, bebeu, ó, bebeu Aí, bebeu Ó, Juvá, Juvá Juvá, 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 Juvá Não perdemos alguma coisa, ainda vai atrás, Juvá Quem vem, quem vem, Juvá Lá vem Juvá Olha aí, olha aí, ó Essa roda é boa, essa roda é boa Essa roda é boa Lá vem o Alfa, lá vem o Alfa Lá vem o Alfa, lá vem o Alfa Cê é isso aí, ó Cê é o gol Olha aí, Igor Lá vem, a responsabilidade pra ti, Rodrigão Ó Rodrigo, tem que entrar, tem que entrar no cheiro, Rodrigo Tem que entrar no cheiro, Rodrigo Ai, 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 cuida Ai, ai, ai E tu não tá filmando isso, né? Tu não tá filmando Joga pro galo, joga pro galo, joga pro galo, vai no galo, vai no galo Ah guri, aclambado a KTM dele Mostra que a CRF também sobe no galo Mostra que a CRF também sobe no galo Ó, ó Foi, joga pra direita, joga pra direita Tá feia, aí vai, aí vai Ó, aí é da lenda Joga pra direita, meu amiguinho Olha aí, acertinha Ó Lá vem o 71 de novo, lá vem o 71 de novo Aí, guri Ó o Russo Ó o Russo Joga pra direita São de dois Um do ladinho do outro Na sucradinha só um pouquinho Lá vem o Gilvan e o Alf Subindo entre dois É Gilvan e o Alf Ó É a primeira ferrera espiritual Agora, agora é agora Bora, meu amiguinho Ai 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 Achei! Acilha a perta! Segure ela, segure ela, segure ela! Não solta, não solta! Cuide da minha vã, que embaixo está na lapete! Ai, ai, ai! Aí, ó! Vai lá! Mas vai, meu amedillinho, vai de novo! Bora Criba Neves! Bora Criba Neves! E aí, moleque! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Ai, 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 ai! Segura! Ajuda ou não, amiguinho? Mais são boloides lá em cima, moleque! Reflexo é bom dos guri aqui! Fora Rodrigão! Belo Amor filho do Júlio! Ah, de boa, é de boa! Vira, é de boa, é de boa! Bora, Rodrigão! Bora, Rodrigão! Bora, Rodrigão! Peguei, Rodrigão, assim que é bonito Tira as pontas aí de cima, tira as pontas aí de cima Deu, subiu, hein? Ó, ó Ajuda a porta, ajuda a porta Fazer alguma coisa aí de cima Primeira CRF do Galo Primeira CRF do Galo Vai no Galo também? Já vi, nem vou falar nada Ó, 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 segunda CRF do Galo Segunda, segunda, segunda Ajuda aí, rapaz Não é tu, Jô, eu achei que era A noite, o bicho vai pegar Ali, na garupa Na garupa Aí, ele foi de novo, ele foi de novo Ele é teimoso, ele é teimoso Ele é teimoso Vai, 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 vai Ai, cuida, cuida Cuida Aí, ele enrolou na moto Vai, Daniel, desce torrendo Olha aí Valeu, meu amiguinho, valeu, valeu, valeu Meu Deus, ele enrolou na moto 3, 3, 7, 8, 8 E aí, o Gilvan e o Alpe, galera Na carona Vai, vai, vai Só porque a Rose é mais leve, Alpe O Gilvan parou de acelerar, por isso que a gente falou Olha a pedra Ó, ó Ó Ó Vai, vai, ai Ai Vamos lá, ele é contigo Vamos lá, bicho Agora sim, agora vai Agora é mais bonita e farquetinha Henrique e alemão, dose dupla Joga pra direita do galo, bota aí com a lua Vamos lá 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 Ah, ainda tinha que filmar as metralhas Tinha que filmar, tinha que filmar Tinha que filmar as metralhas O que é isso? Olha isso Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Vai em cima, tá lá em cima Ó, ó, ó Vai cabelo, Balinho, deram cabelo Pelo menos um pra representar, né Balinho? Tem que representar Ai, 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 não solta ela, não solta Bora, bora, Balinho, bora Gatilhos Ó, gatilhos aí, ó Vem, vem, vem Aí, Curi, vamos lá Vem jogando Aí, Curi Ai, ai, ai Deu Rui Deu Rui Deu Rui Vou encerre Ai, oi C'est dur Olha, lá embaixo, os dois seDS Vá Özlava et Telton, é tão tolido Váez Segure! Foi falar que os dois estavam namorando e se acasalaram Ouviu só? Que situação Matalama! Alph! O que é isso Alph? O carro está liberado! Acabou a bateria? Lá vem com a titula! Aí eu coloquei! Vamos lá, rapaziada! Vamos lá! Vamos lá! Oi! Como é que é? Como é que é? Só para avisar os pilotos Que a água está chegando A cor da água chegou lá em cima agora Vamos jogar uma água nesse desafio Deixa o fio Está cortando, está cortando Bota! 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 Trabalhando aqui lá, rapaziada Bota! Lá vem e bota a lava de novo! Aí vai! Vai! Vai, Davi! 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 Vem lá, Davi! Vem lá, Davi! Vem lá! Não caí, Davi! Não caí, mas tá certo! Vem lá! Vamos lá! E aí, mano? E aí, mano? E aí E aí Oh, tem uma galera passando ali na frente aí, ó Vamos ver o que vai Deixa a pica do ladinho e vai deixar ele passar Tá vendo? Vem um pouquinho mais pra frente Deixa ele passar, tá na pinha Tá na pinha, tá na pinha Tá na pinha, tá na pinha Tá na pinha, tá na pinha E agora o Albano Ó Aí Agora veio o Albano Galera de soledade Vamos, Albano Vai ali, irmão! Vão no bucho É lá, pai, vem! Aí, Albano Apelera! É! Tem que entender que Os tiozinhos estão amando muito bem E aí Aí, Gori! Oi! Tudo! Aí, Gori! Lá vem o David de novo! Lá vem o David de novo! Próximamente Vamos, Dhami! Mói o David de novo! Vai, Davi! PANSOUD Opa, atribuído para o amigo Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Ai, a Selena Aaaa Faz um favor Faz um favor Agora é a hora de filmar ele Tchau, tchau.